Bom dia, Jesus! Que bom ter você aqui mais uma vez. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, olha, hoje tem uma palavra forte da palavra do Senhor, uma palavra de bênção, uma palavra de unção, uma palavra de renovo na sua vida. Você deve permanecer nesse vídeo aqui até o final. Eu quero fazer uma oração de paz, uma libertação em nome do Senhor Jesus, na sua casa, na sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao Bom Dia, Jesus. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos orar, interceder a Deus pela tua vida, pela tua casa. Deixe o seu pedido de oração. Se você tem um amigo que você quer interceder, escreva o nome dele aqui embaixo. Aliás, se você tem um pedido de oração, coloque o seu nome e o pedido de oração. Se você tem um amigo, daí você faz um outro comentário, dizendo, olha, eu quero orar pelo fulano. E a gente vai interagindo e vamos buscando a unção de Deus para este dia. É lógico que a gente quer a bênção de Deus para a vida, mas a vida é feita de dias. E a cada dia é um degrau que a gente precisa subir e a gente pode estar na presença do Senhor, que sempre fez e sempre fará a diferença aí na sua vida. Olha, saiba de uma coisa. Deus tem muito mais para você. Você consegue repetir isso aí? Deus tem muito mais para mim. É claro que Deus tem muito mais para mim. Deus tem muito mais para você. Às vezes a gente se contenta com tão pouco. Ou às vezes a gente se contenta com uma coisa boa, mas Deus quer dar muitas coisas boas e não uma coisa boa. Às vezes Ele quer dar coisas melhores para você. Coisas mais profundas. Às vezes Deus está sonhando uma coisa muito grande para você, mas Ele não pode te dar, porque a nossa cabecinha está assim, desse tamanho. A gente só consegue ver o imediato. A gente não consegue enxergar o que Deus enxerga. É por isso que a gente precisa acreditar. Deus tem muito mais para mim. É claro que tem. Jamais se esqueça disso que eu estou falando para você. Quando Deus prometeu a terra de Canaã, era a terra que manava a leite e mel. Falei disso, acho que ontem aqui. Deus prometeu o melhor da terra. Deus não quer o pior para você. Deus quer o melhor para você. E Deus tem planos para você que você nem imagina. Eu quero lembrar a você, só para a gente dar uma base bíblica para isso. Você se lembra a Diana, que era estéreo, casada com o Eucana? Que ela orava, orava, orava. Ela dizia assim, olha, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele lá na escola dos profetas. Desde pequenininho eu vou colocar ele lá. Você lembra disso? Ela chorava, orava, chorava e orava e clamava e ela orava e Deus atendeu ela ou não? Primeira lição, ore, 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 ore e ore. É por isso que essa é a oração da manhã. A gente ora aqui de manhã, hora de tarde e hora de noite. E a gente vai fazendo isso aqui como uma comunidade, certo? Aqui nós temos um ministério. Religião, cada um tem a sua. Mas aqui a gente fala de Deus, fala de Jesus, certo? Então, para você fazer parte dessa família, tem um botão enorme aqui embaixo. Inscrever-se no canal. Você clica no botão vermelho. Você clica ali, tá bom? Aí depois vai aparecer um sininho. Sabe aquele símbolo do sininho? Clica ali. Aí vai aparecer, assim, todas as notificações. Você clica ali. É de graça, não custa nada para você. Você fica inscrito no canal e você vai acompanhar aqui todas as orações. A gente persevera em oração aqui. E você pode fazer parte da nossa família espiritual, tá? Deixa o seu pedido de oração. E aqui a gente vê Ana orando, 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 orando. Só que Deus tinha mais para Ana. Deus deu Samuel para Ana. Ana cumpriu sua palavra. Mas olha que coisa fantástica. Talvez você nunca tenha sabido disso aqui, hein? Preste atenção. Primeiro Samuel 2, 21, diz assim. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Então, algumas pessoas falam assim. Ah, Deus pegou e deu ao Samuel. Ah, e ela pegou o filho e já entregou ele para o Senhor, etc. Para ele ser um profeta. É verdade. Só que a Bíblia, a palavra do Senhor, diz que Deus deu a ela outros três filhos e duas filhas. Não é maravilhoso isso? Deus tem muito mais para você. Ana, ela só estava olhando aqui. Eu sou estéreo e eu quero ter um filho. E ela ora, clama, intercede, pede, ora, ora, ora. Deus atendeu? Atendeu. Mas Deus tinha mais para ela? Tinha. Deus deu mais cinco filhos para Ana. Porque Deus tem mais. Quando você ora, quando você pede. Por isso que a gente sempre ora dizendo assim. Senhor, mas seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é maravilhosa, a vontade de Deus é maior, é melhor na minha e na sua vida. Então, eu não sei o que você está pedindo hoje para Deus. Mas Deus tem mais. Não importa o quanto você esteja pedindo. Deus tem mais para você. Porque Deus se alegra em abençoar. Entenda. Deus tem prazer em cuidar de nós. Prazer em nos surpreender. Prazer em multiplicar as bênçãos. Multiplicar. Seja fiel a Deus. Seja honesto com Deus. Ore de manhã, de tarde e de noite. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Você pode dizer assim, ó. Deus tem mais para mim. Você pode escrever aqui embaixo nos comentários. Você pode declarar isso. Você sabe que quando a gente declara, a Bíblia diz que maçãs de ouro em salva de prata. É assim a palavra dita a seu tempo. Então, quando a gente declara isso. Olha, Deus tem mais para mim. A gente vai falando para a gente mesmo as verdades que são bíblicas. Então, quando a gente declara, Deus me ama, verbalizando, Deus me ama, Deus me ama. Se não, Deus me ama. Você consegue começar a se amar. Porque existe um Deus perfeito no céu que ama você. A gente verbaliza tanta maldição, tanto problema. A gente, sabe, qualquer coisa está xingando, perde a paciência, fala mal, etc. A gente verbaliza muita coisa ruim. A gente tem que aprender a verbalizar bênçãos. Verbalizar pela fé as bênçãos que vamos receber. Você jamais se esqueça. Isaías, lá em Isaías 9, 6, falando a respeito do Messias que viria. Olha como é que Isaías diz. Um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus foi... Imagine, Jesus ia nascer 600 anos depois, mas Isaías, pela fé, lhe declara. O menino nasceu. Ué, mas só ia nascer 600 anos depois. Não importa. No coração de Isaías, ele disse, o menino nasceu. Ele creu. Ele verbalizou. Como se fosse no passado algo que iria acontecer no futuro. Olha que doido. Verbalize bênçãos. Profira bênçãos para os seus filhos. Profira bênçãos para as pessoas que trabalham com você. Sabe, a gente precisa aprender. Deus tinha muito mais para Ana. E Deus tem muito mais para você. Muito mais. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus, ele olha para você e conhece exatamente o que você precisa. E Deus dá mais do que a gente precisa. Emocionalmente, financeiramente, com a saúde, com tudo. Só que a gente precisa se colocar no lugar das bênçãos. Onde as bênçãos se caem. E o nome desse lugar é obediência. É devoção. É amizade com Jesus. É aqui que as bênçãos residem. As bênçãos não residem na Netflix. As bênçãos não residem nas redes sociais. As bênçãos residem na oração da manhã, do tarde e da noite. Por isso que a gente estimula e diz, venha. Venha e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu joinha aí, que é importante para expandir. E mais pessoas conhecerem Jesus. Esse é o lugar da bênção. Você quer mais? Declara ao Senhor. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para mim. E é verdade isso. Creia nisso no dia de hoje. Não deixe a bênção fugir. Se aproprie da bênção. Não adianta nada. Deus prometeu a terra de Canaã, mas Josué não foi lá batalhar. Não. Deus dá a bênção. A gente precisa tomar posse da bênção. A gente precisa se apropriar da bênção. Como Josué fez. Então, amigo, em nome de Jesus, busque, busque, porque Deus tem mais para você. Querido, que Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Que esse seja um dia abençoado. Que esse seja um dia feliz. Esse canal aqui, ele só existe por amigos e colaboradores que contribuem para a pregação do Evangelho. Se você quiser e puder contribuir, está aqui a chave Pix. Ministério Ivan Saraiva, arroba gmail.com Ministério Ivan Saraiva, arroba gmail.com Tá bom, amigo? Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está abençoando a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está visitando o seu lar. Obrigado, porque o Senhor está curando suas feridas. Obrigado, porque o Senhor tem mais bênçãos para dar do que nós para pedirmos. Eu entrego, Senhor, a vida dessa pessoa, dessa família em tuas mãos. Salve-a para a tua honra e tua glória, Pai, hoje e sempre. Nos ajude, Senhor, a evangelizarmos. Nos ajude a compartilharmos com os nossos amigos essa mensagem. Permaneça conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. E jamais se esqueça, amigo, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém.